E uma última informação, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que a presidenta Dilma Rousseff vai receber amanhã uma comissão de integrantes do movimento de trabalhadores rurais sem terra. Gilberto Carvalho recebeu hoje, de lideranças do MST, reivindicações para agilizar a reforma agrária. Integrantes do movimento, que participam em Brasília de um encontro nacional, fizeram hoje uma manifestação na esplanada dos ministérios. A gente tem que festejar a democracia, é isso aí. Eu vou ler a carta agora, vamos apresentar o vírus amanhã. E assim o governo democrático age, sem intenções maiores e sem achar o fim do mundo.